o meu canal e hoje é especial e nos senta inscritos que eu ganhei graças a vocês então pode fazer um vídeo jogando o código bairro então bora eu não quero esperar velho vou fazer esse vídeo bem caprichado bem editado para vocês gostarem bora e aí O que é isso? Ah Ah Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, eu vou ter que ir, mano, se vocês estão gostando dos vídeos que eu faço, compartilhem com seus amigos aí, talvez vocês também gostem, esses jogos de DJs aí, é bem da hora, é bem, mano, vocês me ajudam muito, né, aí vem mais inscritos, vocês me ajudam. Aí, aí, aí vai ter uma coisa nova no canal, aí o canal vai ficar mais da hora, aí vai saindo. Ixi, uma ligada aqui. Não, mata! Ixi. Aí o canal vai ficar mais da hora, mano, com mais inscritos, essas coisas aí, entendeu? Aí é nóis. Não, pra mim. Mas, aqui está. Ganso. Amado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí, mano, eu vou ver quantos eu matei, é, matei 11, caraca, até que valeu a pena, então é isso, mano, se você não gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, beleza, compartilha o vídeo, né, se você gosta do tipo de vídeo que eu faço, então é isso, mano, a cara que falou. E aí